Eu não me derrubo, mas não me derrubo. Você está com medo. É isso. Eu entendi. Você não mora, mas eu não me derrubo. 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 Eu acho que é o que. Heleza e aí é um dia um olhar e agora eu estou fazendo um lugar que eu estou fazendo um lugar de trabalho eu não estou fazendo um lugar de london e eu não estou fazendo um lugar de trabalho